Eita, molesta! O Tricolor com uma mão na taça e o Porco com um pé na lama. O Tricolor ganhou o folgado do Porco. E os palmeirense mais lascados que testa de menino rim. O jogo foi bom, João. O Parmeira quase abre o placar numa jogadaça no comecinho do jogo. E tava lá e lô. Perigo de cá, perigo de lá. Até que teve esse lance polêmico, Chicó. Bateu ou não bateu? Sei lá, João. Só sei que foi assim. Marcou o penal. Galera foi nela e mandou pra dentro. 1x0. E o Porco começava a se aperrear. Aos 18 do segundo tempo, a peia aumenta. Pablo recebe de fora de área e manda essa. A bola desvia na verruga do joelho do jogador do Parmeira e entra. E laia! E não paravam de fazer gol, não. Bola na área e leve gol. Leve gol! Eita, em uma hora dessa, quem apostou no São Paulo tava mais faceiro que mosca em tampa de xarope. Muita gente ganhou uma grana retada nesse jogo. Fique de fora não, homem. Entre agora pra maior casa de apostas do mundo. Faça o cadastro e coloque o nosso código que você recebe dobrado o primeiro depósito. Link na descrição. Precisa mostrar o gol do Parmeira, João? Mostra, Chicó, senão o bichinho chora, homem. Chorar eu não sei. Só sei que saíram mais tontos que bebo com labirintite. Deixe o like nesse vídeo e assista esse outro com a resenha do que aconteceu no jogo entre Botafogo e Fluminense. Ficou sensacional! Clique aí! Ficou sensacional! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri